Comer é bom demais, principalmente num lugar que tem toda a higiene, que tem variedade, que você pode fazer a opção que você quiser, eu falo de Capitania do Sabor, que agora tem novidade. Aquele rodízio de pizza que o pessoal adora, que vem salgadinho também, agora à noite tem o alacarte, isso? Exatamente, pro pessoal que prefere um jantar, agora temos um cardápio elaborado no Capitania do Sabor, com o alacarte, ah, e double chop também. Hum, que bom demais! Agora vamos falar do almoço, self-service. Você tem o self-service sem churrasco, pra quem não gosta de carne, você pode comer à vontade. E tem também com churrasco, é você quem decide. As quartas e sábados tem feijoada. E outra dica legal, você vai fazer aniversário, uma confraternização, mais que 10 pessoas ganham o quê? Ganham o bolo e não pagam o rodízio. Que bom, né, gente? Então tem que vir pra esse lugar, tem estacionamento conveniado. Aqui você tem muita variedade, todos os dias tem peixe, pra você que gosta também. Variedade, sabor incrível, nós adoramos comer aqui na Capitania do Sabor, você vai gostar também. O endereço de vocês qual é? Rua José Bonifácio, número 12, Vila Ema. E o telefone? Telefone 3923-7240. Ó, não esqueça, a noite tem rodízio e tem alacarte também, viu? Quartas e sábados feijoada, self-service com churrasco, sem churrasco, é você quem manda. A Capitania do Sabor. E aí E aí